Servidores do canal Quintal Verde TV Só vim filmar pra vocês Porque hoje não Subimos vídeo Até agora né, vamos subir este É que eu estava empenhado Aqui em divulgar uns catálogos De venda Pra ver se nós Colocamos Nossas Nossas produções Em algum Em algum lares por aí Diversas Suculentas em cuia 21 Cuia 18 Tem colônias Essa colônia de Areônio Cédum obeso Colônia de Fred Ives Mauna azul Orelha de coelho Echeveria Elza Echeveria de biguim Uma parte da nossa Do nosso catálogo Talvez amanhã eu Dou outra atualizada Nos potes menores Pote 6 Pote 9 Ok Acessem o catálogo Do whatsapp E veja todos As variedades disponíveis Ok Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Verde TV Uma justificativa Uma justificativa Por nós Não estamos Continuando Nosso curso De hoje De rosa Deserto Cactos Suculentas Ok Forte abraço Ah Esqueci de falar Vou deixar no card O Vou deixar no card Aquele vídeo Que nós fizemos Utilizando pneus Em proteção A natureza E aqui na tela Não vale a pena Ver de novo Vou deixar O O vídeo Da Do cacto bola Com haste floral Ok Forte abraço